Hoje de manhã foi inaugurada a Clínica de Apoio ao Transtorno em Aspecto Autista, aqui em Maringá. O local vai atender crianças e adolescentes. A Lini Ribeiro foi lá para conferir. Pode rodar. O espaço que antigamente era um posto de saúde, hoje está de cara nova. A clínica especializada em terapias multidisciplinares está pronta, inclusive recebendo os pacientes. O local passou por uma série de adaptações. A estrutura foi pensada para dar conforto e ampliar o atendimento a pessoas com autismo inseridos na rede de atenção municipal. Os encaminhamentos ao espaço serão feitos pelas unidades de saúde. A clínica fará avaliações, atendimentos e outros encaminhamentos, tudo acompanhado por uma equipe formada por psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, neurologistas, pedagogos, nutricionistas e fisioterapeutas. São vários profissionais ligados à área da saúde que cada um vai fazer um tipo de atividade para que essa criança ou esse adolescente se desenvolva e tenha uma vida absolutamente normal, como muitos têm, como dei o exemplo aqui do neto, que é advogado, e é o símbolo para muitas mães de que é possível e nós faremos nossa parte para preparar as nossas crianças autistas. Obrigado, prefeito. Olha, eu tenho uma nota aqui antes de ir para o intervalo que eu quero e preciso que você de casa me ajude. O Fábio Machado teve um veículo dele, um Escort Rob prata, ano 91, roubado. O problema é que o Fábio é pedreiro e dentro do carro estavam todas as ferramentas de trabalho dele. O furto foi no Jardim Aclimação às 8 horas da manhã. Anota a placa do carro, porque provavelmente os vagabundos vão tentar depenar esse carro, vão abandonar em algum lugar. É o Escort Rob placa ACD4J92, placa nova, já a placa azul. Telefone de contato é o 999647023. Vagabundo não perdoa, né? Eu abomino todo tipo de ladrão. Agora, ladrão que rouba do trabalhador, tem que cortar as mãos fora.